O que me trouxe aqui mais uma vez essa tribuna, como sempre, mais uma afronta, mais uma afronta ao povo cristão desse desgoverno Lula. O que ele fez conosco ao povo cristão, dessa vez, é inadmissível. Para nós, isso daqui é um retrocesso e perseguição religiosa. Há poucos dias, assim, eu acompanhei, que parece-me que ele estava querendo ter uma aproximação com os evangélicos. Dessa forma aqui, essa resolução que o Ministério da Saúde e Segurança Pública soltou, isso daqui jamais, jamais tem como agradar o povo cristão ao povo evangélico. Então, caros e colegas deputados, Eu quero aqui dizer para vocês que isso aqui, essa resolução, é uma tentativa descarada de cesear nossas liberdades fundamentais. Essa resolução número 34, soltada agora no dia 24 de abril de 2024, simplesmente vai inviabilizar os evangélicos cristãos a fazerem o trabalho lindo que vem desempenhando dentro das penitenciárias. E quero aqui dizer, como representante do povo cristão e convicta, afirmo que as igrejas, especialmente as evangélicas, desempenham um papel vital de ressocialização de encarcerados nessa nação. Poucas instituições cooperam, tanto com o sistema penitenciário, como as instituições religiosas, que não apenas estendem a mão ao encarcerado, mas também proporcionam uma válvula de escape em ambientes tão hostis como os presídios. Quem aqui não recorda da rebelião no presídio de Pedrinhas em 2014? Uma das maiores violentas da história. Teve 18 assassinatos com 3 decapitações e, apesar de todo o esforço, o Estado não conseguiu por fim. E tiveram que chamar um pastor evangélico, que conseguiu convencê-lo a liberar os reféns e colocar fim à rebelião. Eu mesma, como cristã, propus um projeto de lei que incluía a Bíblia na lista dos livros, na biblioteca, no acervo bibliográfico das penitenciárias do Estado do Maranhão, mas interpretaram... A lei foi sancionada, mas depois a justiça aqui do Maranhão simplesmente disse que era inconstitucional. Tiveram uma interpretação errada porque nessa lei que foi criada por mim, eu não estava obrigando os presos a lerem. Eles têm um livre-arbítrio. Simplesmente, a obrigatoriedade era no acervo. Colocar este livro no acervo bibliográfico. Agora, leitura bíblica. E a lei quem quisesse. Mas, enfim, o proselitismo religioso, essa medida, além de reforçar a intolerância e perseguição do segmento evangélico, é inconstitucional, a Constituição Federal, no artigo 5º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício de qualquer culto religioso e garantindo a proteção às liturgias. Como temos visto, querem nos tirar até mesmo a garantia fundamental de professar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos sabem que é um apeiro. Agora, quem for evangelizar, porque eu pertenço a um grupo chamado Mensageiros de Cristo, que é do município de Viana, quem for evangelizar não pode fazer o convite, não pode fazer o apeiro. se tem várias pessoas que estão detidas, que não tem religião nenhuma, que não tem credo nenhuma, então, não se pode mais fazer o apeiro, evangelizar. E eu me baseio aqui numa ordem expressiva do Senhor Jesus, que nós devemos ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, aqui, está fazendo aqui uma condição, quem crê, quem não crê, será condenado. Então, quer dizer que aqui, ninguém está sendo obrigado. E tem outro versículo que diz aqui, em Gênesis, capítulo 3, em versículo 22, que diz assim, Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para quem não estenda a sua mão, e tome também a árvore da vida, e coma viva eternamente. É o versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta. E para ti, será o desejo, e sobre ele dominarás. Aqui, é uma condição, ninguém é obrigado, a confessar Jesus como Salvador. E essa resolução aqui, jamais, jamais, o desgoverno Lula, vai ter a admiração do povo evangélico. Jamais, ele vai ter qualquer tipo de aproximação, com uma resolução dessa, que é uma fruta para todos nós. São essas minhas palavras, senhora presidente, e a Deus seja a glória.